Outra forma que a gente tem de realmente fazer esta agree, de concordar com coisas no speaking ou no writing é usando essa estrutura do sou, trananã, ai. E esse trananã vai depender do com o que você está concordando, com qual é a base da sua frase. Então pode ser do, pode ser have, pode ser can, pode ser o verb to be, am I, so is she, so is he. Então exemplos. I like English. Você poderia falar me too. Ou você pode falar, so do I. I like English não tem um do na frase inicial ali, né? Mas a gente sabe que esse do está escondido ali no nosso verbo, na frase positiva do present simple. Então I like English, so do I. I have a dog, so have I. Why is it wrong? So have I. I can write in English, so can I. Outra coisa para a gente concordar quando uma frase é negativa, a gente vai usar essa mesma estrutura, só que com o neither. Em vez de sou, a gente vai usar neither. So I don't like English, eu quero falar que eu também não. Eu vou falar me neither, ou neither do I. I don't have a dog. Se eu quero falar que eu também não tenho um dog, eu vou falar, neither have I. E I can't write in English, se eu quero falar que eu também não escrevo, neither can I. Eu vou falar, daqui é fine. E aí